Faltando pouco mais de uma semana para o início da maior folia do mundo, os turistas que ainda não garantiram suas passagens para a capital ainda têm chance de conseguir, pois foram confirmados 178 voos extras no período de carnaval. Segundo a Vincian Portes, a concessionária responsável pela administração do aeroporto, cerca de 300 mil passageiros serão transportados entre os dias 27 de fevereiro e 10 de março. Durante a ação, batizada de voo legal, foram realizadas abordagens nas bagagens dos passageiros que desembarcavam na capital baiana. Segundo informações da Polícia Civil, a operação tem o objetivo de impedir a entrada de drogas, armas e contrabando no Estado, no período de pré-carnaval e também durante a festa. Além do aeroporto, as ações de revista também ocorrerão na Linha Verde e no Terminal Marítimo de São Joaquim. Legenda Adriana Zanotto